Essa aqui é do forró, seu novo estilo Esquema que toca, forró, forró Ai, Maneli Forró, seu novo estilo O estilo da galera Mas hoje nem piseiro Tem forró, já chamei as gatinhas pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Mas hoje tem piseiro Tem forró, já chamei a galera pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Se liga DJ, pode tocar Quer ser novinha, quer rebolar Whisky e cerveja, vamos tomar A noite inteira, chega pra cá Se liga DJ, pode tocar Quer é voar, não vai começar Essa novinha, quer rebolar Entra no clima, solta o som DJ O som já tá liberado, já vai tremer o chão Saque o borró, seu novo estilo O som já tá liberado, já vai tremer o chão É a esquema que toca, forró, forró O som já tá liberado, já vai tremer o chão Tem forró, já chamei as gatinha pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Mas hoje tem piseiro Tem forró, já chamei a galera pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Se liga DJ, pode tocar Essa novinha, quer rebolar Whisky e cerveja, vamos tomar A noite inteira, chega pra cá Se liga DJ, pode tocar Carrevoada, vai começar Essa novinha, quer rebolar Entra no clima, solta aí DJ Essa que é mais um do forró, seu novo estilo É a esquema que toca, forró, forró Joga comigo, baby, na cara de facora O meu leite, o lone, trechoa O meu leite, o lone, quer me alimentar O meu leite, o lone, o meu leite Qual, 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 qual Joga comigo, meu leite, o lone Bora, meu saponeiro Com escolha, ô lone Feria nos teclados Cego porra, seu novo estilo Na rede sociais Tchau, tchau